Jamais vou esquecer certa noite em que fui acordado pelo companheiro que dormia ao meu lado a gemer e revolver-se, evidentemente sob o efeito de algum pesadelo horrível. Eu já estava prestes a acordar o pobre companheiro. Neste instante assustei-me do meu propósito e retirei a minha mão, pois naquele momento me conscientizei com muita nitidez de que nem mesmo o sonho mais terrível poderia ser tão ruim como a realidade que nos cercava ali no campo. Se fosse só uma escola de psicologia pareceria utópica, se fosse só um tratado de filosofia pareceria impraticável, se fosse só um livro autobiográfico seria difícil de acreditar, mas em busca de sentido consegue mesclar os três com maestria. Viktor Frankl conta os horrores que viveu nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial de um jeito cru e analítico, mas conseguindo trazer esperança mesmo enquanto narra situações mais degradantes já vividas pelo ser humano. Subnutrição, trabalho forçado em temperaturas negativas usando somente camiseta rasgada e sandálias, privação de sono, humilhação psicológica, tortura, doenças, falta de saneamento, morte por todos os lados e afastamento dos entes queridos. Sejamos sinceros, ninguém está preparado para nada disso, quanto mais para tudo isso ao mesmo tempo. Quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. O sofrimento era inevitável. A situação imposta era tão desumana que é de se admirar que um ser humano possa ter sobrevivido sem perder a sanidade. E de fato, foram poucos. A chance de sobrevivência nos campos era de 1 em 28. Boa parte das pessoas era enviada às câmaras de gás. Outros optavam pelo suicídio ou adoeciam. Alguns simplesmente paravam de viver. Entravam num estado onde mais nada importava, nem chicotadas faziam com que levantassem da cama e em cerca de 48 horas normalmente estavam mortos. Mesmo assim, alguns conseguiram não só sobreviver, como manter a liberdade interior. Viktor Frankl diz, Pode-se tirar tudo de um homem, exceto uma coisa, a última das liberdades humanas. Escolher a própria atitude em qualquer circunstância. Escolher o próprio caminho. Algo que certamente muitos vão dizer que é mais fácil falar do que fazer. E sem dúvida é. Por isso o testemunho real de alguém que viveu e resistiu a tais condições é tão forte. E também por isso que ele completa assim. Poucos foram os que no campo de concentração mantiveram a sua liberdade interior. E mesmo que tivesse sido um único apenas, ele bastaria como testemunho para o fato de que a pessoa interiormente pode ser mais forte do que o seu destino exterior. Victor Frankl era psiquiatra e depois de ser liberto dos campos de concentração criou a terceira escola de psicoterapia vienense, a Logoterapia, sendo as duas primeiras a psicanálise de Freud e a psicologia individual de Alfred Adler. É difícil dizer o quanto dos conceitos que baseiam a sua abordagem terapêutica foi moldado pela sua vivência real nos campos e o quanto já existia dentro dele antes de ser obrigado a pôr em prática. Um pensamento de Nietzsche que se repete ao decorrer do livro pareceu nortear a resistência de Frankl. Aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. E é nisso que se baseia a Logoterapia. No porquê. No sentido da vida. Da existência humana. Mas antes que você se pergunte qual seria esse sentido para finalmente desvendar o segredo como se fosse algo mágico esperando para ser descoberto, Victor Frankl já deixa a resposta. Não se deveria procurar um sentido abstrato da vida. Cada um tem sua própria vocação ou missão específica. Nisso a pessoa não pode ser substituída, nem pode sua vida ser repetida. Em última análise, a pessoa não deveria perguntar qual o sentido da vida, mas antes deve reconhecer que é ela quem está sendo questionada. É justamente por não entender que somos nós quem devemos responder, nós quem devemos criar os sentidos das nossas próprias vidas que sofremos. Ficamos à espera de uma resposta que nunca virá. Ser responsável pelas suas próprias escolhas, tomar as rédeas do próprio destino, parece a tão almejada liberdade que o ser humano sempre buscou. Mas é por não saber o que fazer com essa liberdade que vem à tona o que Victor Frankl chama de vazio existencial. Ele explica. No início da história, o ser humano foi perdendo alguns dos instintos animais básicos que regulam o comportamento do animal e asseguram a sua existência. Soma-se ainda que o ser humano sofreu mais outra perda em seu desenvolvimento recente. As tradições que serviam de apoio para seu comportamento atualmente vêm diminuindo com grande rapidez. Nenhum instinto lhe diz o que ele tem que fazer e não há tradição que lhe diga o que deveria fazer. Às vezes, ele não sabe sequer o que deseja fazer. Em vez disso, ele deseja fazer o que os outros fazem, conformismo, ou faz o que outras pessoas querem que ele faça, totalitarismo. Então, diferentemente da psicanálise de Freud, que via a busca pelo prazer como o impulso primordial da vida, e a psicologia individual de Alfred Adler que acreditava que o impulso básico era o desejo pelo poder, a logoterapia de Victor Frankl acredita que é a busca pelo sentido que cumpre esse papel. E tanto a busca pelo prazer de Freud quanto a busca pelo poder de Adler são simplesmente máscaras para os sofrimentos que o vazio existencial traz à tona. Máscaras para a depressão, para a agressão e para os vícios que surgem desse vácuo. Como ele bem lembra, Schopenhauer já dizia que a humanidade está fadada a oscilar entre dois extremos, a angústia e o tédio, porque sem o sentido para viver, o ser humano é devorado pela sua própria existência. Como disse Susan Ertz, milhões de pessoas que anseiam pela imortalidade não sabem o que fazer consigo mesmas em uma tarde chuvosa de domingo. Isso pode só ser engraçado, mas tem até nome clínico, neurose dominical, quando a correria da semana cessa e a pessoa tem tempo para pensar no vazio que acomete a sua própria vida. A essa altura você pode estar se perguntando, mas por que tem que ser tudo tão complicado, não deveria ser mais simples? Em primeiro lugar, não importa como deveria ser, importa como é. Em segundo lugar, talvez até seja mais simples. Estamos falando de pessoas normais em situações normais com vidas normais, e não de casos extremos como foram os campos de concentração. Mesmo assim, sofrer é sofrer, só quem sente sabe o tamanho da sua dor. Ninguém escapa, o sofrimento é inerente à vida. Atinge todas as pessoas, uma hora ou outra, de uma forma ou outra, com uma intensidade ou outra. E seja em casos moderados ou em casos extremos, ainda encontramos um sentido que tornamos a situação suportável, que damos um significado para tudo isso. Viktor Frankl diz, Se é que a vida tem sentido, também o sofrimento o terá. Afinal de contas, o sofrimento faz parte da vida. A maioria preocupava-se com a questão, será que vamos sobreviver ao campo de concentração? Pois caso contrário, todo esse sofrimento não tem sentido. Em contraste, a pergunta que me afligia era outra. Será que tem sentido todo esse sofrimento, essa morte ao nosso redor? Pois caso contrário, afinal de contas, não faz sentido sobreviver ao campo de concentração. Uma vida cujo sentido depende exclusivamente de se escapar com ela ou não, e portanto, das boas graças de semelhante acaso, uma vida dessas nem valeria a pena ser vivida. Por fim, como se não bastasse se propor a explicar a questão primordial da vida em um livro, Viktor Frankl nos deixa uma definição certeira. O que é então um ser humano? É o ser que sempre decide o que ele é. É o ser que inventou as câmaras de gás. Mas também é aquele ser que entrou nas câmaras de gás, ereto, com uma oração nos lábios. Estamos em ambos os lados de uma loucura chamada vida. Somos capazes de coisas inimagináveis, para o bem ou para o mal. Basta decidirmos o que somos e o sentido que queremos dar para a nossa existência. Muito obrigado por assistir. Eu vou deixar o link do livro na descrição e no primeiro comentário. Comprando por esse link, você ajuda o canal sem gastar nenhum centavo a mais. Se você gosta do meu trabalho e ele te fortalece de alguma maneira, peço que considere retribuir pelo meu Apoia-se. E se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação a cada vídeo novo. Ainda vem muito pela frente. E se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal.